Essa, para mim, é a melhor notícia sobre a revisão do FGTS. Fica comigo, principalmente você que perdeu a revisão do FGTS lá em 2018. Você, colega advogado, colega advogada, preste muita atenção no que eu vou te trazer aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, fica conosco. Vamos ter live aqui ao vivo do julgamento da revisão do FGTS. Obrigado pela companhia mais uma vez. Pau na máquina, não é não? Olha só, eu sempre trouxe isso daqui como uma tremenda injustiça. Aquelas pessoas que entraram com o processo lá em 2019 tiveram seus processos em procedentes baixa-findo. Deixa eu te mostrar aqui um processo meu de 2015, olha aí. Lá em 2018, baixa-findo. Para mim, isso foi uma tremenda injustiça, porque essas pessoas lutaram pela revisão do FGTS lá atrás. E agora, todo mundo entra e o processo é suspenso automaticamente. Por que aconteceu isso, gente? Porque lá em 6 de setembro de 2019, o Luiz Roberto Barroso deu esse despacho aí, deferida cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que vessem sobre a matéria, até o julgamento do mérito, pelo STF. Só que, olha de quando foi isso, gente. Setembro de 2019. Todos os processos ali, anteriores, aconteceram com eles a mesma coisa que aconteceu com esse processo aqui. Meu lá de 2015. Baixa-findo. Opa, não é isso não. Baixa-findo. Tá aí. E aí, eu quero te mostrar aqui, doutor, o que que está aparecendo, como está aparecendo isso no sistema agora. Olha que interessante. Então, você que é trabalhador, trabalhadora, conhece alguém que está nessa situação, faça isso chegar, faça eles participarem da audiência do julgamento do dia 20 de abril. Faça vir todo mundo para cá, para a gente participar disso juntos, porque o que foi julgado lá, vai te favorecer. Eu vou te mostrar isso agora. Olha, eu descobri isso por acidente, porque eu estava consultando aqui um querido e amado cliente meu lá dessa época. Olha o que apareceu. E eu não tinha percebido. Olha, olha, olha. Vocês estão vendo? Sobrestado por tema STF. Sobrestamento. E olha aqui, gente, lavrado a certidão, processo migrado. Tá vendo? Tá vendo aqui? Dia 9 de setembro. Mas olha aqui, gente. Sobrestamento. O que que isso quer dizer, gente? Que esse processo aqui de 2015, que tinha sido julgado em procedente, baixado, findo, foi sobrestado por conta daquela decisão. E aí, eu quero trazer uma realidade para vocês, porque isso é muito inconveniente. Eu já falei isso para quem está fazendo isso. Que é essa história de vocês juntarem um monte de petição. Enviarem um monte de petição. Olha quantas petições. A ação cautelar e nominada. A junta aqui na DI 5090. Isso aqui não tem efeito jurídico processual nenhum. Isso só atrapalha. Só atrapalha o processo. Não ajuda o processo. Olha aqui. Dia 17 de abril, olha aqui. Tirando essa petição da União, que é de agora, dia 18, aqui é junto um monte de número, junta número, lenga-lenga danada, para pedir a improcedência da DI. Depois vocês veem isso daqui, é besteira, depois a gente fala sobre isso. Mas olha aqui. Tudo petição com ação cautelar e nominada. Se o doutor e a doutora, antes de fazer essa petição, tivessem ido lá e olhado o processo do trabalhador, da trabalhadora, da sua cliente, você iria perceber que o processo está sobrestado, aguardando o julgamento do STF, meu amigo, minha amiga. Isso aqui é para comemorar sim, porque você merece respeito. Você que entrou lá em 2014, 2015, que tomou essa pancada em 2018, olhar para o seu processo hoje e ver que ele também está sobrestado, aguardando o julgamento do dia 20 de abril, é vitória. E aí é importante o engajamento e a união de todos, colegas advogados, colegas advogadas, trabalhadores, para que a gente consiga unir forças e pensamento positivo e estar ali na luta. Vamos acompanhar isso juntos. Compartilha esse vídeo aqui com o máximo de pessoas que você puder. Aqui, meu amigo, se dá daninha na veia. Ninguém fica para trás. E olha que a gente só está começando, hein? Beijo grande. Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente.